Olá a todos, eu sou o Márcio Baldo da infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa placa-mãe, que é da marca Quebecs Em perfeito estado de funcionamento, ela é o modelo HDC-M Inclusive, eu até vou falar o código dela, que é a placa 15Y4001002 Como podem ver, o processador é integrado, essa aqui é a parte traseira, acompanha o espelho O processador vai deixar na descrição do anúncio PS2, móveis e teclado, HDMI, VGA, tudo USB, RJ45, que aqui é 1 Gigabit E o áudio, então a parte de expansão aqui é a PCI Express X16, que é onde vai a placa de vídeo Dos PCI normais, PCI normal, mas é PCI somente E aqui, barramento de memória RAM DR3, alimentação é 24 pinos Aqui são todas as portas SATAS E ele não precisa da pinagem de 4 pinos do processador, beleza? Dúvidas sobre a peça, entre em contato com a gente lá no nosso site Que vamos estar respondendo prontamente Aquele abraço, fui, obrigado